Pessoal, aqui você vai passar direto na prova do DETRAN. Estamos sempre, todos os dias, postando novos vídeos às 19h. Inscreva-se no canal e seja todos bem-vindos. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e à aprovação. Questão 1. Tem prioridade de passagem. Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Ambulância em serviço. Então, ambulância em serviço tem prioridade de passagem. Próxima questão. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor. Da evaporação do combustível. Emissão de calor. Liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar poluição atmosférica. Letra C. Quando houver mudança de categoria. Letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Através da descarga do motor. Da evaporação do combustível. Emissão de calor. Liberação de partículas de borrachas, dos pneus, freios, etc. Vamos à próxima questão. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo, é incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Letra B. Fluido de direção deve ser verificado mensalmente. Letra C. Fusíveis devem ser verificados semanalmente. Letra D. Letra D. Bateria deve ser verificada anualmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Fusíveis devem ser verificados semanalmente. Pessoal, aqui estamos falando que devemos marcar a alternativa incorreta, que fala que é incorreto afirmar sobre a verificação periódica, então não precisa estar verificando semanalmente os fusíveis. Os fusíveis, quando queimado, apresentam no painel, já vai dar indícios de que houve um fusível queimado, não precisa ser verificado. Vamos à próxima questão. Questão 4. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica letra A, advertência, letra B, ordem de parar o veículo, letra C, permissão de prosseguir na marcha e letra D, trânsito impedido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, permissão de prosseguir na marcha. Veja pessoal que estamos falando sobre o controle de sinais luminosos. Aqui, sinais luminosos de controle de veículos. Então, quando a luz verde está acesa, ela indica a permissão de prosseguir na marcha. Questão 5. Nas interseções e suas proximidades, o condutor, letra A, poderá efetuar ultrapassagem, letra B, poderá estacionar, letra C, não poderá efetuar ultrapassagem, letra D, não precisa diminuir a velocidade do veículo, vejam a questão, alternativa correta é a letra C, não poderá efetuar ultrapassagem, então, nas interseções e suas proximidades, o condutor, não poderá efetuar ultrapassagem. Questão 6. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. Letra D. Vire à direita. Veja a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra D. D. Vire à direita. Então, pessoal, esta placa, veja que ela está indicando o lado direito e ela não tem proibição, então, ela está mandando virar à direita. Vamos à próxima questão. Questão 7. Não é causa da diminuição da aderência do veículo. Letra A. Olho na pista. Letra B. Excesso de velocidade. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Pneus em bom estado de conservação. Pessoal, veja que estamos pedindo. Não é causa da diminuição. Veja que tem uma negação. Não. Não é causa da diminuição de aderência do veículo. Então, a letra A. Olho na pista. É uma causa. Sim. Letra B. Excesso de velocidade. Também é causa da diminuição de aderência do veículo. E pista escorregadia também é uma causa. A única que não é causa é a letra D. Pneus em bom estado de conservação. Aqui não é diminuição de aderência. Sim, aumento da aderência do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. Nessa situação você deve. Letra A. Dar remédio para a dor. Letra B. Fazer massagem no local da dor. Letra C. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Isso aqui, pessoal, é quando uma vítima de trânsito está gritando com muita dor. Então, deve-se tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Questão 9. Andar com o veículo derramando combustível. Letra A. Não é infração. B. É infração gravíssima. Letra C. É infração média. Letra D. É infração leve. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. É infração gravíssima. Pessoal, aqui uma dica. Toda vez que uma questão sobre infração, você lê a questão e pela questão você vê que o veículo pode causar um acidente de trânsito. Então, 99% aqui, no caso, derramando combustível e pode causar acidente. Então, 99% é a infração gravíssima. No caso da dúvida, pode marcar a gravíssima. Causou acidente de trânsito? Gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 10. A peça do veículo que tem como principal função armazenar a energia necessária para o arranque do motor. Chama-se letra A, bateria, letra B, distribuidor, letra C, condensador e letra D, velas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. A bateria. Aqui, pessoal, é a bateria que é a peça do veículo que tem como principal função armazenar a energia necessária para o arranque do motor. Então, chama-se bateria. Questão 11. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existir pedestre efetuando a travessia? Letra A, buzinar, alertando-os. Letra B, aguardar que concluam a travessia. Letra C, iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra D, piscar os faróis e buzinar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, aguardar que concluam a travessia. Pessoal, aqui, se o sinal luminoso abrir para o seu veículo, você tem que esperar, tem que aguardar que conclua a travessia. O pedestre sempre tem o privilégio de fazer a travessia. Se ele não terminou a travessia, mesmo com o sinal já luminoso aberto para o veículo, ele tem que terminar a travessia. Questão 12. A placa de regulamentação que temos a placa. Indica que Letra A, o trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B, é proibido o tráfico de veículos com reboque, tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Veja pessoal que aqui temos um caminhão e temos uma proibição. Então, esta placa está proibindo o trânsito de caminhões. Questão 13. Diante da placa, que temos a placa, você entende que no tricho sinalizado, letra A, vai encontrar obras com cascalhos. Letra B, os pneus dos veículos podem causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C, existe cascalhos molhados na via. Letra D, existe alagamento. Vejam a placa e a alternativa correta é a letra B, os pneus dos veículos podem causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Questão 14. Em dias de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de letra A, 4 segundos, letra B, 2 segundos, letra C, 6 segundos e letra D, 10 segundos. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra A, 4 segundos. Pessoal, aqui está falando em dias de chuva, veja aqui, com a pista escorregadia, está falando sobre a distância de segurança entre dois veículos. A distância de segurança sempre é 2 segundos, pessoal, mas quando é dia de chuva, com a pista escorregadia, aí dobra, dobra o tempo. Então, 2, o dobro de 2 é 4, então 4 segundos. Questão 15. Utilizar luvas de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após socorrer um acidentado é fundamental para... Letra A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B, evitar a complicação dos ferimentos da vítima. Letra C, facilitar o trabalho do socorrista especializado. Letra D, sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Pronto, pessoal, lembre-se que devemos utilizar luvas de borracha e evitar ferir-se e lavar as mãos após socorrer um acidentado. Veja aqui. Para evitar contrair doenças infectocontagiosas. Questão 6. Substâncias corrosivas são aquelas... Letra A, que causa danos ambientais. Letra B, que não apresentam risco para os seres vivos. Letra C, que não contém micro-organismos infecciosos. Letra D, que não oferece perigo em contato com a pele. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, que causa danos ambientais. Então, pessoal, as substâncias corrosivas, elas causam danos ambientais. Questão 17. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção. Letra A, lona de freio. Letra B, barra de direção. Letra C, coluna de direção. Letra D, caixa ou setor de direção. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, lona de freio. Pessoal, aqui está falando que é para marcar a alternativa incorreta. Veja aqui. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção. A única que não faz parte, pessoal, é a letra A, lona de freio. Barra de direção faz parte do sistema de direção. Coluna de direção faz parte do sistema de direção. Caixa ou setor de direção faz parte do sistema de direção. A única que não faz parte é a letra A, lona de freio. Vamos à próxima questão. Questão desútil. O espinil dos automóveis possui um tempo de vida útil. Para que este tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente. Letra A, semanalmente a cada 30 mil quilômetros. Letra B, semanalmente e a cada 10 mil quilômetros. Letra C, quinzenalmente e a cada 30 mil quilômetros. Letra D, diariamente a cada 5 mil quilômetros. Letra D, vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, semanalmente a cada 10 mil quilômetros. Veja aqui, pessoal, que os pneus dos automóveis possuem um tempo de vida útil. E para esse tempo que não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente. Semanalmente a cada 10 mil quilômetros. Vamos à próxima questão. Questão 19, são equipamentos do veículo que contribuem para a poluição sonora? Letra A, distribuidor e cabeçote. Letra B, karte e bobina. Letra C, alternador e transmissão. Letra D, motor e escapamento. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, motor e escapamento. Está falando, pessoal, são equipamentos do veículo que contribuem para a poluição sonora. Então, o único aqui que contribui para a poluição sonora é o motor e o escapamento. Questão 20, em um acidente de trânsito, há quatro vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Neste caso, deve-se. Letra A, pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar o local. Letra B, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Letra C, retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de bruxo para facilitar a respiração. Letra D, retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto-socorro. Letra D, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Isso aqui é a atitude correta, pessoal. Quando um acidente de trânsito, há vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Questão 21, o instrumento localizado no painel do veículo e que registra os quilômetros percorridos, permitindo sua alteração. É o letra A, velocímetro, letra B, odômetro principal, letra C, odômetro parcial, letra D, tacômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C, odômetro parcial. Então, pessoal, o odômetro parcial é que registra os quilômetros percorridos, permitindo a sua alteração. Ele também permite a alteração. É o odômetro parcial. Questão 22, o condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. Em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falha. Nesta situação, o condutor deve... Letra A, reduzir a velocidade, testar os freios e parar, se necessário. Letra B, manter a velocidade, pois os freios vão secar mais adiante. Letra C, parar, bombear o pedal do freio várias vezes e seguir o percurso. Letra D, engrenar a primeira marcha para manter o motor acelerado. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. A, reduzir a velocidade, testar os freios e parar, se necessário. Veja, pessoal, esta é a atitude correta. Quando o condutor de veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. E, em seguida, percebeu que o... Ele percebeu que o freio começou a apresentar falha. Então, pessoal, ele tem que reduzir a velocidade, testar os freios e parar, se necessário. Questão 23, são exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Letra A, boas condições das vias. Letra B, boas condições de iluminação. Letra C, más condições de manutenção do veículo. Letra D, dirigir na velocidade permitida. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, más condições de manutenção do veículo. Veja, pessoal, aqui... Que estamos falando de situações adversas que podem gerar acidentes. Então, as más condições de manutenção do veículo podem, sim, causar ou gerar acidentes. Vamos à próxima questão. Questão 24, as placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar são placas... Letra A, educativas. Letra B, de serviços auxiliares. Letra C, de regulamentação. Letra D, de advertência. Letra C, de regulamentação. Questão 25, a placa. Veículos lentos, use a faixa da direita. Letra D, é de... Letra A, serviços auxiliares. Letra B, de advertência. Letra C, de regulamentação. Letra D, de indicação. Letra D, de regulamentação. Vejam a questão. Alternativa, correta, é a letra C, de regulamentação. Então, pessoal, a placa veículos lentos, use a faixa da direita. É uma placa de regulamentação. Questão 26, parada obrigatória. É uma placa de... Letra A, advertência. Letra B, regulamentação. Letra C, indicação. Letra D, educativa. Vejam a questão. E a alternativa, correta, é a letra B, regulamentação. Veja que tem parada obrigatória. Questão 27, as placas de regulamentação têm por finalidade. Letra A, educar os condutores. Letra B, informar aos usuários as condições. Proibições ou restrições no uso da via. Letra C, advertir pedestres. Letra D, indicar sentido de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, informar aos usuários as condições, proibições e restrições no uso da via. Questão 28, diante da placa R1, é a placa PARI. Você entende que deve... Letra A, somente circular com seu veículo no sentido indicado. Letra B, reduzir a velocidade e dar preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. Letra C, parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Letra D, reduzir a velocidade ou, se necessário, parar seu veículo. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C, parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Questão 29, diante da placa R15. Aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com... Letra A, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra B, comprimento até o limite indicado na placa. Letra C, altura até o limite indicado na placa. Letra D, largura até o limite indicado na placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, altura até o limite indicado na placa. Pessoal, esta placa de 3 metros, aqui, com as setas aqui na vertical, significa altura. Quando as setas estão na horizontal, está falando de largura. E aqui é altura. Então, letra C, altura até o limite indicado na placa, de 3 metros. Questão 30, diante da placa R16. Aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com... Letra A, altura até o limite indicado na placa. Letra B, largura até o limite indicado na placa. Letra C, peso por eixo até o limite indicado na placa. E letra D, carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B, largura até o limite indicado na placa. Aqui, a largura de 1 metro e 80. 1,8 metros. Questão 31, a placa a seguir indica... Aqui temos a placa. Letra A, sentido duplo. Letra B, sentido único. Letra C, início de pista dupla. Letra D, mão dupla adiante. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... D, mão dupla adiante. Pessoal, cuidado aqui. Na alternativa A, sentido duplo. Aqui é uma pegadinha, pessoal. Veja que aqui estamos com a placa de advertência. Quando vocês veem uma placa de advertência... Com essa seta para baixo e essa seta para cima. Então, aqui está falando de mão dupla adiante. Também tem, pessoal, uma placa de regulamentação, que é uma vermelha. Que também tem essas duas setas. Mas ali não é mão dupla adiante. Ali só é mão dupla. A diferença aqui, pessoal, é que tem adiante. Se aparecer a palavra adiante, lembre-se que ela é uma placa de advertência. É uma placa amarela. Questão 32 Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A, esperar a chegada do resgate. Letra B, fazer compressas geladas no local da dor. Letra C, imediatamente retirar a vítima do veículo. Letra D, fazer um torniquete para estancar alguma eventual hemorragia. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, esperar a chegada do resgate. Pessoal, veja aqui, quando uma vítima de acidente de trânsito estiver com muita dor, deve-se esperar a chegada do resgate. Cuidado aqui. Não pode fazer compressas geladas no local da dor. Também não pode imediatamente retirar a vítima do veículo. Nem também fazer um torniquete. Vamos à próxima questão. Questão 33. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A, luz alta na deblina. Letra B, ausência total de luz. Letra C, ofuscamento. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Então, pessoal, condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Veja. A letra A está correta. Luz alta na deblina pode causar acidente. Letra B, ausência total de luz também. E também a letra C, ofuscamento. Todas acima aqui estão corretas. Então, a alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Questão 34. Um condutor, ao utilizar a via pública, estará cometendo uma infração de trânsito quando... Letra A, seguir os gestos do agente de trânsito. Letra B, não respeitar as placas de regulamentações existentes na via. Letra C, respeitar as placas de regulamentação existentes na via. Letra D, não respeitar as mensagens das sinalizações de advertência. Letra B, não respeitar as placas de regulamentações existentes na via. Então, neste caso, pessoal, o condutor, ele está cometendo uma infração de trânsito. Letra A, em manobra para diminuir a velocidade e parada do veículo. Letra B, em manobra para diminuir a velocidade do veículo que vem em sentido contrário. Letra C, em imobilizações ou situações de emergência. Letra D, somente em vias urbanas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, em imobilizações ou situações de emergência. Questão 36, organizar e manter o registro nacional de veículos automotores, que é o RENAVAN, é de competência. Letra A, dos Conselhos Estaduais de Trânsito, que é o CENTRAN. Letra B, do órgão máximo executivo de trânsito da União. Letra B, letra C, do Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN. E letra D, do Departamento Nacional de Trânsito, que é o DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B, do órgão máximo executivo de trânsito da União. Isto aí é que tem a competência de manter o registro nacional de veículos automotores. É o RENAVAN. Está falando aqui. É a competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Pessoal, aqui uma informação. Esta questão, ela poderia ser... Invalidada. Porque a letra B, do órgão máximo executivo de trânsito da União, é o Departamento Nacional de Trânsito de NETRAN. Então, aqui, veja que pode ter duas questões, duas alternativas aqui. Tanto a letra B, como a letra D. No gabarito, está mandando colocar a letra B do órgão máximo executivo de trânsito da União. Mas como o órgão máximo executivo de trânsito da União é o Departamento Nacional de Trânsito de NETRAN, Então, essa questão, no meu entendimento aqui, pessoal, tem duas respostas. Tanto a letra A, letra B, como a letra D. Então, é uma questão que poderá ser anulada. Se aparecer uma questão dessa, com certeza ela vai ser anulada. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual das afirmativas abaixo está errada? Letra A. As ultrapassagens permitidas só podem ser feitas nas faixas seccionadas. Letra B. A proibição de ultrapassagem caracteriza-se quando as faixas são contínuas. Letra C. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. A letra D. A ultrapassagem em pontes, em vias de pista única e com duplo sentido de circulação é permitida. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. D. A ultrapassagem em pontes e em vias de pista única e com duplo sentido de circulação é permitida. Veja pessoal que está mandando marcar a afirmativa errada. Veja aqui. Qual das afirmativas abaixo está errada? Então, a única que está errada é a letra D. Questão 38. Quanto às placas de regulamentação, é falso afirmar. Letra A. A sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar os usuários da via para condições perigosas. Letra B. A sinalização de regulamentação tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Letra C. As placas de regulamentação têm a forma circular borda vermelha, fundo branco e as letras em preto. Letra B. Letra D. A sinalização de regulamentação traz mensagens imperativas e o de respeito a elas constitui infração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar os usuários da via para condições perigosas. Pessoal, aqui é falso. Aqui está errado. Isso aqui é as placas de advertência, pessoal. Então, o falso aqui... Veja que está mandando marcar o falso. É a letra A. Questão 39. O condutor, aproximando-se de um cruzamento com sinal luminoso, ao acender a luz amarelo-alaranjada, deverá... Letra A. Aumentar a velocidade e passar com atenção. Letra B. Frear bruscamente o veículo. Letra C. Parar o veículo, a menos que já se encontre na zona de cruzamento. Letra D. Parar em cima da faixa de pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Parar o veículo, a menos que já se encontre na zona de cruzamento. Veja aqui quando acender... A luz amarela-alaranjada. Então, pessoal. Se já se encontrar na zona de cruzamento, tem que continuar. Mas, se não, tem que parar o veículo. Qual o método mais indicado para conter uma hemorragia externa? Letra A. Usar um torniquete técnica usada para conter hemorragias em membros, impedindo a circulação do sangue na região. Letra B. Letra B. Jogar água fria. Letra C. Aplicar pressão direta sobre o ferimento com uma compressa seca e limpa. Letra D. Passar qualquer tipo de pomada. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra D. E a alternativa correta é a letra D. E a alternativa correta é a letra D. E também que esteja em um hospital para garantir a técnica. Essa é uma técnica quase que está em desuso. Questão 41. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente, O texto refere-se ao conceito de... Letra A. Dispositivo de segurança. Letra B. Direção defensiva. Letra C. Mecânica básica. E letra D. Medicina de tráfego. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Direção defensiva. Então, é o modo de evitar acidentes, pessoal. Tem como... Preservar a vida humana. E também o meio ambiente. E também o meio ambiente. Veja aqui. Mesmo apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas de trânsito e do tempo. Então, é a direção defensiva. Questão 42. Para estabelecer uma distância segura para a sinalização de acidentes, devemos considerar as seguintes alternativas, exceto... Letra A. Se existir alguma curva próximo do acidente. Letra B. Se o acidente for em um perímetro urbano ou rodovia. Letra C. Velocidade máxima permitida. Letra D. Tipo de veículo. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Tipo de veículo. Veja o que está falando aqui, pessoal. Exceto. Então, temos que marcar a alternativa, pessoal. Errada. A errada aqui é tipo de veículo. E para estabelecer uma distância segura, veja aqui, segura, para a sinalização de acidente, devemos considerar as seguintes alternativas. A letra A está certa. Se existir alguma curva próximo do acidente. Letra B. Se o acidente for em um perímetro urbano ou rodovia. E também a velocidade máxima permitida. Vamos à próxima questão. Questão 43. Para a expedição de um novo certificado de registro de um veículo que teve a substituição de qualquer equipamento de segurança especificado, exige-se. Letra A. Um laudo positivo do DETRAN. Letra B. Um certificado de segurança expedido por órgão ou entidade de meteorologia legal. Letra C. Uma declaração do proprietário confirmando as condições de segurança do veículo. Letra D. Não é necessário nenhum tipo de declaração ou certificado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Um certificado de segurança expedido por órgão ou entidade de meteorologia legal. Então, pessoal, para a expedição de um novo certificado de registro de um veículo que teve substituição de qualquer equipamento de segurança. Então, exige-se um certificado de segurança expedido por órgão ou entidade de meteorologia legal. Questão 44. A placa especial a seguir é de... Aqui temos uma placa. Onde tem caminhões. Pesagem obrigatória a 500 metros. Letra A. Educativa. Letra B. Regulamentação. Letra C. Serviços auxiliares. E letra D. Advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. A advertência. Pessoal, a dica para descobrir se uma placa é de advertência. É a cor. A cor amarela. No caso aqui, é amarela. Neste caso aqui, veja que esta placa aqui, ela é uma placa especial. Que está escrito aqui. Os dizeres, caminhões. Pesagem obrigatória a 500 metros. Mas, como ela é uma placa amarela, aqui, então, já sabemos que é uma placa de advertência. Questão 45. No caso de poluição sonora, os proprietários de veículos podem reduzi-la. Letra A. Mantendo o silenciador em bom estado. Letra B. Mantendo o acelerador em bom estado. Letra C. Mantendo a ignição em bom estado. Letra D. Não acionando a buzina. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Mantendo o silenciador em bom estado. Então, pessoal, mantendo o silenciador em bom estado, vai reduzir, aqui, ó, podemos reduzir a poluição sonora. Vamos à próxima questão. Questão 46. Ao atender um motorista com alteração de consciência, após bater a cabeça no chão, deve-se, letra A, evitar conversar com ele para não confundi-lo ainda mais. Letra B, evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Letra C. Conversar com ele para que ele retome a consciência. Letra D. Jogar água fria na cabeça dele. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Isso aqui, quando um motorista com alterações de consciência, após bater a cabeça no chão. Questão 47. Ao atravessar uma pulsa d'água, o veículo que pode perder a consciência, perdão, a eficiência momentânea do sistema de frios. Neste caso, deve-se, letra A, aumentar a velocidade para passar rápido pela pulsa d'água. Letra B. Acionar o freio de mão para aquecer os frios até que retorne às condições normais. Letra C. Reduzir a velocidade e pisar no freio algumas vezes, seguidas, até que volte às condições normais. Letra D. Pisar no freio até parar completamente o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Reduzir a velocidade e pisar no freio algumas vezes, seguidas, até que volte às condições normais. Então, pessoal, isso ao atravessar uma pulsa d'água. O veículo pode perder a eficiência momentânea do sistema de freios. Aí, neste caso, podemos reduzir a velocidade e pisar no freio algumas vezes, seguidas, até que volte às condições normais. Questão 48. Tem por finalidade informar os usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o de respeito a elas constitui infração. Trata-se de... Letra A. Sinais de advertência. Letra B. Sinais de placas educativas. Letra C. Sinais de indicação. Letra D. Sinalização de regulamentação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Sinalização de regulamentação. Questão 49. Tentar colocar um osso fraturado no lugar em acidente de trânsito é um procedimento. Letra A. Letra A. Que não deve ser adotado. Letra B. Que só deve ser adotado caso a vítima esteja sentindo muita dor. Letra C. Que exige que o condutor que esteja prestando auxílio tenha participação de cursos de primeiros socorros. Letra D. Que requer cuidados especiais e que só deve ser adotado quando houver perda de sensibilidade e dormência do membro fraturado. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É um procedimento, veja aqui, que não deve ser adotado. Então, pessoal, não podemos tentar colocar um osso fraturado no lugar em acidente de trânsito. Questão 50. O condutor que se recusar a entregar as autoridades de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, documento de habilitação, será punido com Letra A. Apenas multa. Letra B. Multa e apreensão do veículo. Letra C. Multa e cassação da habilitação. Letra D. E não caracteriza infração, pois o condutor não é obrigatório, pois o condutor não é obrigatório ao condutor a apresentação do documento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. Multa e apreensão do veículo. Então, pessoal, não devemos recusar a entregar a autoridade de trânsito ou aos seus agentes, mediante recibo, o documento de habilitação, que será punido com multa e apreensão do veículo. Não esqueçam de inscrever-se no canal Provas do Detran. Nas telas finais do vídeo, você vai encontrar o link. É só clicar no link inscrever-se ou então na descrição do vídeo. Obrigado e fique todos com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.